Olha a perfeição que tá essa couve-flor gratinada, gente. Vegano isso aqui, hein? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer uma couve-flor gratinada, nunca fiz. Peguei, vi um monte de receita no YouTube, vou fazer tudo diferente do que eu vi. Vou fazer uma versão vegana, aquela adaptada pros ingredientes que eu tinha. Vou me torcer pra dar certo. Eu tava com um monte de couve-flor aqui em casa, daí eu pedi sugestões lá no meu Instagram pra vocês de receitas pra fazer com couve-flor. E couve-flor gratinada foi a vencedora, a grande campeã aí. Todo mundo, pelo jeito, ama e eu nunca nem fiz na minha vida, gente. Já comi, mas eu nunca fiz. Já comi uma que a minha mãe fazia quando eu morava com os meus pais. Então, assim, vamos ver se eu consigo fazer uma versão veganizada aqui com as coisas que eu tenho. E já aproveitando que eu tô falando no meu Instagram, me segue lá, arroba Luísa Junqueira. Tem outros conteúdos, não só receita, tem receita também. Posta um lookinho, posta um textão reflexivo às vezes, então segue lá, que legalzinho lá. Então bora sem enrolação. Tem aqui uma baita de uma cabeça de couve-flor, eu já usei uns pedaços pra fazer outras coisas. Vou fazer inteirão, porque eu tenho outra, gente. Eu tô com muita couve-flor na minha casa. Então eu vou começar, pôr numa aguinha pra ferver, pra dar uma pré-cozida nessa couve-flor antes de levar pro forno. E assim, eu vou fazer uma versão vegana, e aí o creme branco, eu vou fazer base de castanha de caju. Então eu já deixei aqui uma xícara e meia, mais ou menos, de castanha de caju de molho, da noite pro dia. E eu vou aproveitar e dar o papo sobre castanha de caju, porque assim, castanha de caju não é um negócio muito barato mesmo, não. Mas eu compro o quilo na internet. Eu procuro um quilo de castanha de caju pela internet, e eu costumo pagar de 50 a 60 reais no quilo, pra fazer creme de leite, leite. Eu uso mais pra fazer creme de leite mesmo. E aí assim, uma xícara de castanha de caju rende mais ou menos 3 a 4 xícaras de creme de leite. Então eu acredito, eu nunca fiz as contas, eu nunca pus assim na ponta do lápis pra saber se fica mais caro ou mais barato do que comprar o creme de leite. Mas uma latinha de creme de leite hoje em dia tá saindo quase 6 reais. Então, eu acredito que no final das contas, deve dar até mais barato do que comprar creme de leite de vaca. E se não der mais barato, provavelmente dá elas por elas, entendeu? Então assim, precisa ter um pouco de autocontrole pra não ficar comendo a castanha de caju. Porque eu compro pra fazer creme de leite, eu tento não comer, porque se ficar comendo, daí realmente é um negócio muito caro, comendo assim de lanchinha, assim como se não. Mas assim, esse é o meu consumo, essa forma que eu trabalho aí, com a minha economia doméstica, você vê aí o que se encaixa melhor pro seu orçamento, pras suas possibilidades, né? Imagina gente, que da hora, se ao invés de pasto pra pôr vaca, pra fazer leite de vaca, o povo colocasse cajueiros pra fazer queijo de caju, leite de caju, ai, seria tão legal. Então a primeira coisa, eu vou pegar uma panelinha, pra pôr uma aguinha pra ferver, só pra eu dar um sustinho na escove-flor. E não precisa cozinhar muito não, porque ainda vai pro forno. Vou separar as arvorinhas, tentando deixar elas mais inteirinhas. E assim, a minha tava meio judiada, mal armazenada na geladeira, tem umas escurinhas, que eu vou tentar dar uma ventada também. Ai gente, é tão bonitinha a arvorinha da escove-flor? Inclusive, deixa aqui nos comentários como é que a senhora gosta do seu couve-flor. Manda uma receitinha pra eu, coloca aqui a receitinha. Outra coisa que eu adoro fazer com couve-flor, gente, de cona, é couve-flor cozida no molho de tomate. Eu aprendi com uma turca, você come assim com arrozinho. Pelo amor de Deus, gente, fica bom demais, enfim, ó. Eu tô só dando uma desbilotada aqui, e os talos, eu também tô picando assim, grandinho. E vou pôr também, vou pôr tudo na forma, vai no forno pra gratinar. Então, assim, uma desperdiçada não, não, não. Inclusive, as folhas da couve-flor também, se você pica, faz tipo uma couve, uma delícia. Eu gosto de colocar pra fazer aquelas tortinhas de legumes. Tem uma receita de torte de legumes aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhadinha. E eu gosto de usar as folhas da couve-flor também pra fazer tortinha, panquequinha de frigideira, coisa assim, fica gostosa também. Tá tudo desbilotadinho aqui já. Aí, enquanto termina de ferver ali a água, eu já vou agilizar o leite de castelo de caju. O povo da internet escorre a água do molho. Eu não sei te explicar o porquê. Provavelmente deve sair também os antinutrientes, mas eu confesso que eu tenho um pouco de dó, porque eu acho que a água do molho sai tanto... Tanta gordura da castanha também, criticador. Eu coloquei uma xícara e meia de castanha de caju. Vou pôr três xícaras de água de início. Deixa eu achar que se dá demais, eu põe mais, pra fazer o dobro. Ó, gente, tanto que vai render de creme de leite de castanha de caju. Aí, bate um tempão. Olha, eu bati acho que uns cinco minutos. Ele ficou numa consistência mais líquida, também não tão líquida quanto um leite. Com mais ou menos tipo aquele creme de leite fresco que compra de garrafinha de vaca, que ele é tipo mais líquido. Mas se você quiser fazer assim, bem cremosão, é só pôr um pouquinho menos de água. Prova. Ai, gente, é muito gostoso. Ele é mais gostoso que o creme de leite de vaca, eu acho. Vou fazer o marketing da castanha de caju. E aí, assim, essa minha castanha aqui, ela é tostadinha. Ela não é a crua. Também dá pra fazer com a crua. Inclusive, eu já vi na internet que a galera prefere usar a crua pra fazer esse tipo de creme, coisa assim. Mas a tostadinha dá certo igual. Se você não tiver tempo de deixar oito horas de molho, dá uma fervida, né, uns 10, 20 minutinhos, faz a mesma função também. Ó, pessoal, lembrei. O meu liquidificador tá dizendo que rendeu 750ml de creme de leite, entendeu? Ai, dona de casa, olha, eu acho que vale a pena, tá? Se você comprar a castanha de caju trituradinha, que o povo chama de xerém, fica ainda mais barato. Daí, como eu não vou colocar queijo nessa receita, e a maioria dos vídeos que eu vi de couve-flor gratinado, o povo põe queijo, eu vou fazer, assim, um creme branco, um molho branco, bem temperadinho. Então, vou picar uma cebola, pra ficar, assim, ó, bem gostosinho. Eu vou usar uma só, pra também não tirar tanto o gosto da castanha de caju, que é muito gostoso, pra ele ficar presente. Então, não vou exagerar, não, na quantidade de cebola. Vou pôr um pouquinho de alho também, por isso que eu vou pôr uma só. Faz favorzão pra mim, dá um joinha nesse vídeo, por favor, porque me ajuda. A minha água já ferveu, e eu queria tanto fazer uma bem guiarra, de tentar cozinhar a couve-flor no escorredor de arroz, pra os pedaços que ficou pequenininhos, eu não ter que ficar caçando, depois vai dar certo? Ah, vai dar certo. Tô usando uma cabeça de couve-flor aqui, minha senhora. Ai, gente, eu deixei umas escurecidinhas. Será que dá ruim? Ah, vai dar nada não, né? É bom que cozinha no vapor. Ah, eu acho que vai dar certo. Vou deixar cinco minutos aqui, ou vamos torcer. Cinco minutos depois. Ah, me parece bom. Ah, deu certo. Tá ótimo. Tá pra cozinhar, pra mim tá pra cozinhar. Vou desligar, vou tirar da água pra não ficar cozinhando mais. Deu certo a gambiarra dela. Já vou fazendo o creme. Vou colocar aquelas duas colheres de sopa, três aqui, ó. Quatro. Não, mentira. As duas, três colheres de sopa de azeite. E vou pôr a cebola. Ai, menina, acabou de me correr um negócio aqui. Tem um pedacinho de tofu, precisando ser usado, esse tanto aqui de tofu só, vou pôr aqui no leite castanho de caju, vou bater junto, pra dar uma encorpada no creme, colocar uma proteína. Ó, se você ainda não for inscrite nesse canal, a hora é agora. É só apertar o botãozinho de se inscreva ali embaixo. E pra não perder as notificações, ativa o sininho também, que daí você sempre vai receber vídeo todo sábado às 11. Tá, querida? Aí, ó, jogar aquela pitadinha de sal, pra dar uma amolecidinha aqui na cebola. Ó a situação da panela, gente, aquela panela que eu queimei uma pipoca aqui, nunca mais que consegui tirar a mancha. Aí fui me protestar contra o terrível governo Bolsonaro, que não aguento mais, entorteia a panela no panelasco. Ai, gente, ninguém aguenta mais esse homem no poder, pelo amor de Deus. Então, ó, vou colocar um pouquinho de alho aqui também. O alho, eu ando picando, quando eu tô meio à toa, assim, meio precisando dar uma picada no negócio. Pico um tantão de alho, cubro com óleo, e aí já fica agilizado aqui, ó. Ai, antes de tostar esse alho, tá quase tocando, eu vou fazer tipo um bechamel clássico. Vou colocar aqui duas colheres de sobremesa de farinha, dar uma cozinhadinha aqui nisso antes, pra fazer a base do molho branco, um classicão tradicional. Aí tem que deixar um pouquinho, assim, um minutinho, só pra dar uma cozinhada na farinha, só pra ela não ficar com gosto de farinha muito forte. Já vou adicionando o creme de leite de castanha de caju com tofu. Coloca aos poucos, mexe bem, pra não dar gruminho com a farinha. E esse leite de castanha de caju, ele já naturalmente engrossa também. A vez nem tivesse precisado da farinha, mas por via das dúvidas, né? Ó como fica grossinho, gente. Olha que coisa linda. E aí, como eu não vou colocar queijo, eu vou colocar uma colher de sopa generosa de levedura nutricional, que é a queridinha dos veganos aí, que querem fazer as coisas com gostinho de queijo. É uma levedura isolada, assim, e a levedura é um funguinho que dá o gosto no queijo. Então, ela ajuda a dar um gostinho de queijo. Vou pra também um pouquinho de mostarda de jom. Aí eu vou fazer uma gambiarra aqui, que eu tô com medo dela não dissolver, e dar uma embolotada. Ó pra ela ir misturando direitinho. Vocês estão sacando a gambiarra que eu tô fazendo aqui, entendeu? O fogo tá baixo, tá, pessoal? Vou ver como é que tá de sabor isso daqui. Tá sem nada de sal. Vou dar uma caprichada no sal, porque a galera coloca queijo nesse creme pra fazer a couve-flor ingratinada. Eu me liguei que como eu cozinhei a couve-flor meio que no vapor, eu não pus sal na couve-flor. Assim, vou tacar sal aqui no nenhum. Baixar o fogo mais aqui pra não queimar. Nossa, já tá um negócio grosso aqui. Gostosinho, hein? Ai, gente, tô querendo inventar, tipo, missô aqui. Será que eu ponho? Ai, eu vou pôr um pouquinho de missô. E assim, não é como se eu não tivesse um quilo de missô. Não precisa ser usado também, entendeu? Eu já vou botar aquele glurp. E eu vou colocar mais um pouco de levedura nutricional. Meia colher de sopa. Na falta de pimenta do reino, vou dar um gole de pimenta vermelha aqui mesmo. E vou dar uma raladinha de uma noz moscada. Gente, que creme bonito que tá isso aqui. Tá o puro creme do creme. Olha, olha como é que tá isso aqui, gente. Um negócio bonito, cheiroso, gostoso. Desliguei o fogo da panela, já tô pré-aquecendo o meu forno. E aí eu tenho essa forminha aqui, porque eu não sei se vai dar o tamanho. Mas ou eu tenho essa, ou eu tenho muito maior. Então, a muito maior, eu acho que também não vai ficar muito bom. Vou só analisar. Ah, dá. Dá, deu, olha lá. Colocar na base, uma boa quantidade de creme. Nossa, gente, olha esse creme. Eu tô chocada com esse creme, dá aquela espalhada boa. Aí vou ajeitar as couve-frô. Bonitinho nessa travessa aqui. Vou botar sal. Uma pitadinha de sal. Se couve-flor tão sem sal. Eu caprichei ali no sal do creme, mas só pra não correr o risco de ficar muito em sal. Só um pouquinho. E agora eu vou abusar creme em cima desse aqui. Não tem queijo aqui, gente, mas vocês não estão ligados com o sabor. Cobrindo todas com o couve-flor bem brinchinho. Oh, yes. Oh, yes. Aí pra gratinar isso aqui, dar aquela crocância, geral o povo põe farinha de rosca. Eu tô sem, gente. Vou pegar aquelas torradinhas. Sabe aquelas torradinhas? Gambiarra isso aqui, gente. Tirei da minha cabeça, mas eu vou torcer pra dar certo. Vou pôr a torradinha toda trituradinha aqui em cima. Ah, não. Vai dar mal bom isso aqui. Mas assim, tritura bem trituradinho. Ela faz a farinha panko dela. Aí, ó, só pra escrotizar. Vou jogar mais levedura nutricional, que seria o queijo parmesão, que eu estaria jogando agora, se eu tivesse queijo parmesão. E vou dar mais um pouquinho, colocar mais cadinho de azeite, só pra escrotizar de vez. E agora, isso aqui vai pro forno. Eu ainda não sei o forno. Então, acho que como é só pra gratinar, eu coloquei o forno, vou colocar forno alto por 15 minutinhos. E vou ficar de olho? Ai, vai ficar tão gostoso isso aqui, gente. Ai, tô ansiosa, tô ansiosa. E finalmente, 15 minutinhos se passaram. Ai, mas tá muito lindezo mesmo. Hum. Ai, hum. Chega a boca cheia d'água. Olha a perfeição que tá essa couve-flor gratinada, gente. Olha a coisa linda. Ai, que delícia, comorom. Hum. Nossa senhora. Gente, olha a coisa linda que tem isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Couve-flor gratinada, puro creme de sabor vegano aqui pra vocês. Olha, gente, coisa mais deliciosa, pelo amor de Deus. Então, agora vou provar. Falar que tá bom. Que deve tá muito bom. Hum. Hum. Gente do céu. Nossa. Nossa, esse aqui tá muito gostoso. Meu Deus. Meu Deus. Gente, caramba, caramba. Faz em casa essa receitinha aqui, ó. Hum. Hum. Comida confortinho esse aqui. Um primor. Nossa, faça em casa porque esse aqui tá bom demais mesmo. Próxima vez que eu for fazer, eu vou colocar em vez de uma torradinha só, vou colocar duas, porque deu uma crocânciazinha em cima, o negócio da torradinha, deu certo. Então, eu acho que podia ter pôr até mais. Então é isso, essa foi a receitinha de hoje, espero que você faça aí na sua casa uma versão com as coisas que você tem na geladeira, dá a inventada aí, que vai ficar gostoso, entendeu? Deixa aqui nos comentários o que mais você gosta de fazer com couve-flor, porque eu tô precisando que eu tenho mais uma cabeça ali na geladeira pra usar também. Então deixa aqui que eu quero saber, sugestões, tá bom? e um beijo, um beijo querida!